Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. André, você acha que uma mulher consegue mudar um homem? Fiz uma tentativa e não deu certo. Agora estou conhecendo um rapaz que também precisa de uns ajustes. Devo tentar novamente? Obrigada. Veja bem, minha querida, aqui não se trata de uma mulher conseguir mudar um homem. Ninguém consegue mudar ninguém, a não ser que a pessoa queira. Uma mãe não consegue mudar um filho, um filho não consegue mudar uma mãe, um marido não consegue mudar uma esposa, a esposa não consegue mudar o marido, o irmão não consegue mudar a irmã, o primo não consegue mudar a prima, o tio não consegue mudar o sobrinho, o padre não consegue mudar o fiel e assim por diante. Ninguém consegue mudar ninguém, a não ser que a pessoa queira, a não ser que a pessoa reconheça. Então, o máximo, o máximo que eu posso fazer é orientar. O máximo que eu posso fazer é dar um toque. Então, por exemplo, agora, aí é que está. Depende quais são os ajustes que você está falando aqui também. Tem isso. Quais seriam esses ajustes? Se eu estivesse te atendendo de maneira online, talvez, ao você falar os ajustes, eu falaria para você, minha querida, mas espera lá, aqui você está querendo, na verdade, transformar ele no que você quer. Então, tem determinadas coisas que, sabe, são da pessoa. Não tem como. A pessoa é desse jeito, ela tem esse comportamento. Isso é dela. Então, por exemplo, ela é extrovertida, ela chega, ela chega, já vai cumprimentando todo mundo, ela abraça. Isso é da pessoa. E aí você começa a namorar, por exemplo. Não, porque não pode ser assim. Porque não pode ser assim, já chegar todo extrovertido desse jeito, cumprimentando todo mundo, abraçando as pessoas. Eu me sinto desrespeitada. Por isso que eu estou dizendo. Ah, não, André, mas provavelmente não é isso. Ok, eu também acredito, mas, gente, eu atendo cada coisa, sabe? Quem acompanha a live vê, muitas vezes, áudios absurdos que aparecem na live. Pensamentos estranhos. Então, onde claramente eu estou querendo mudar o outro, ou eu não aceito que o outro... Ontem, na live, apareceu aí uma pessoa que falou que, no relacionamento anterior, ela fez ele apagar todas as mulheres do Instagram. E agora, nesse namoro que ela está começando, ela quer fazer a mesma coisa. Se eu acho que é certo. Lógico que eu não acho certo. Tá vendo? De repente, ah, esses ajustes que eu quero fazer na pessoa, é que ele apague todas as mulheres que ele tem no Instagram. Uma coisa é eu me incomodar, porque ele estava seguindo uma atriz pornô, não é? E ele começou a seguir essa atriz pornô quando ele era solteiro. E, às vezes, ele nem se lembra mais que essa atriz está lá. Mas eu fui lá e vi. Aí eu falo pra ele, ah, ô bonito, segui a atriz pornô, aí fica um pouco desrespeitoso, né, em relação a mim, já que nós estamos juntos agora. Isso eu concordo, certo? Então, de repente, o cara, né, começa a prestar atenção nisso. E aí, ele por si só, tá vendo? Ele fala, não, não, você tem razão. Eu comecei a seguir essa atriz. Eu nem lembrava mais que ela estava ali. E aí, você olhou o perfil da atriz, você viu realmente que não tem curtida dele há muito tempo nas fotos dela. Então, o que ele falou pra você é a mais pura verdade. Então, por que fazer tempestade num copo d'água? Tudo depende de quais são os ajustes, certo? Então, é o que eu estou dizendo. Eu posso dar um toque. Então, o cara que eu estou saindo bebe demais. E quando bebe, fica chato. Começa a se tornar inconveniente. Então, eu dou um toque. Fulano, você está bebendo demais e, olha, ficou chato. Ficou uma situação constrangedora com os amigos. Ficou uma coisa esquisita. Toma menos. É, porque eu não bebo, não. Eu nem bêbado estava. Nem bêbado eu estava. Tá vendo? Essa pessoa vai mudar? Você deu um toque. Essa pessoa vai mudar? Nem bêbado eu estava. Não vai. Não vai. Aí, aconteceu uma segunda vez. Você dá um toque de novo. É, porque você acha que você é minha mãe. Você acha que é minha mãe? Quando eu comecei a namorar, eu queria um namoro onde ninguém ficasse mandando em mim. Já chega na época de adolescente que a minha mãe ficava me controlando se eu bebia, se eu não bebia. Agora, você vai ser minha mãe? Esse cara vai mudar? Não vai. Então, tem coisas que o máximo que eu posso fazer é dar um toque. E aí, eu observo um caso desse, por exemplo, da bebida. A mim, André, me incomodaria. Uma situação dessa que eu citei como exemplo. Eu, André, iria querer mudar a pessoa? Jamais. Eu vou querer que ele deixe de beber? Gostaria. O que eu gostaria que ele deixasse de beber? Gostaria que bebesse, já que gosta de beber, de uma maneira equilibrada. Que percebesse a hora de parar. Que percebesse quando deu, entendeu? Que conseguisse reconhecer as coisas que faz que se tornou chato, que se tornou inconveniente. Que reconhecesse as atitudes e, a partir do reconhecimento, controlasse a bebida. Porque reconheceu. Nossa, foi chato mesmo, né? Ficou uma situação constrangedora. Eu falei aquelas coisas lá. Puxa vida. Então, assim, a própria pessoa reconhece. Eu dei o toque. Mas, a partir do momento que eu dei o toque, a pessoa conseguiu reconhecer. E, a partir daí, começou a colocar limites. Bebia, quando percebia que estava ficando altinho, parava e começava a tomar água. Opa, olha que belezinha. A pessoa reconheceu. Ela mudou. Não porque eu fico ali cobrando. Não porque eu faço bico, levanto, vou embora. Não porque eu fico dando show. A pessoa reconheceu por si só e mudou. Então, gente, a gente pode dar um toque e aí a gente observa. Como eu te falei, aquele que fala, eu nem bebo onde eu estava. É, fica pensando. Se é minha mãe, esse não vai mudar bem. Então, esse, ou você cai fora, ou você, então, agora, aceite viver sendo constrangida. Ficando constrangida, convivendo com um chato, todo final de semana que bebe, fica chato, fica insuportável. Ninguém muda ninguém. O máximo que podemos fazer é dar um toque só. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço. Tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho